Vamos com o apartamento, não. Apartamento, moleque. Vamos assaltar o prédio todo. Famílias relatam momentos de terror sob domínio de Pedro Dom, o assaltante mais temido do Rio. Seu filho é um criminoso, né? Eu já fui policial. Eu conheço o esquema da droga por dentro. Pedro, é só ponto de iniciar esse berg. Tu tá achando que tem alguma coisa de graça aqui, playboy? Esse é o nosso alvo principal. Se você me garantir uma rendição pacífica, eu asseguro a vida do seu filho. Pode falar a verdade, doutora. Quanto tempo eu tenho? Você vai ter que se apressar. Agora é questão de tempo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.